Boa noite pessoal, tudo bem? Pedro Henrique Marum aqui para a edição noturna de hoje do GP às 10. Bom, agora a gente está esperando para uma grande cobertura do Grande Prêmio na semana que vem em Interlagos no GP do Brasil. Não só em Interlagos, mas em tudo que circunda o GP do Brasil, todos os grandes eventos que a Fórmula 1 organiza, que os patrocinadores, dos pilotos e das equipes organizam na semana da corrida, então a gente vai ter essa grande cobertura lá. E antes disso, a gente tenta afastar um pouco o sabor agridoce do campeonato já ter terminado, com o título, obviamente, do Hamilton no México, para falar sobre as preparações desses pilotos, especialmente falando do Hamilton para o ano que vem, o Hamilton que apontou que quer a marca do Fangio de 5 títulos, obviamente, isso ele não precisava nem falar, mas que ele está se preparando desde já, porque ele vê o Max Verstappen, por exemplo, já pronto para desbancá-lo. É uma afirmação interessante, o Hamilton sabe que tem ainda o melhor carro da Fórmula 1, a equipe que melhor trabalha, mas a Red Bull encostou nesse fim de ano, e é uma pena para o Daniel Ricardo que a maré de azar dele esteja chegando com a equipe subindo. A equipe hoje, de fato, briga para vencer, e o Verstappen, que foi mal durante a temporada, mal ou por ele mesmo, ou por erros do carro ou do motor, agora é quem surfa na crista da onda. Mesmo o Hamilton fez uma brincadeira com o Ricardo, o Ricardo falou que gostaria de ter o Hamilton como companheiro, o Hamilton falou que ele precisa primeiro bater o atual companheiro dele, que é muito forte, e é, de fato. Agora, a gente torce por uma Renault que mostre um motor confiável para o ano que vem, para nem um piloto nem o outro passar metade do campeonato, deixando corridas e deixando de brigar por conta de problemas que nada tem a ver com ele. Verstappen e Ricardo mostraram durante a temporada que são excepcionais, e com um carro forte os dois podem brigar pelo título mundial. O Ricardo foi a nove pódios esse ano, é um número quase que obsceno, e o Verstappen ganhou duas corridas. Então a gente se prepara para o ano que vem muito divertido, com o Verstappen que vai pisar no adversário no momento em que ele tiver a chance, porque é o que ele faz. Ele não tem medo de... Sabe aquela narração antiga da final da Libertadores entre Inter e São Paulo? Do pisa, rasga a camisa do São Paulo, quando o Inter fez o segundo gol que acabou valendo o título? É mais ou menos isso, o Verstappen pisa e rasga a camisa de quem aparece na frente dele, ele fez isso nessa corrida, se enfiou lá entre o Hamilton e o Vettel, pulou para frente depois de defender de um, pulou para frente do outro, e aí ele ficou acelerando demais durante a corrida, ainda não aprendeu a dosar isso, ainda não aprendeu a levar o carro para casa, numa situação como essa. Por isso eu acho que apesar de exuberante em determinados períodos, até agora o Verstappen ainda não se mostrou um piloto melhor que o Ricardo, mas no ano que vem, com sorte, a Red Bull vai dar para a gente esse prazer de ver os dois em condições, a Red Bull é a Renault, né? Em condições de brigar por vitórias constantes, por todo o campeonato e pelo título. Eu me preparo para um 2018, na verdade durante todo esse ano, especialmente nesses últimos dois meses, para um 2018 que vai ser divertidíssimo, com o Hamilton, o Vettel e as duas Red Bull, com as três equipes se colocando em níveis parecidos, fortes o bastante para brigar por vitórias e pelo título. A gente não pode esperar muito do Raikkonen, o Bottas, vamos ver se ele consegue manter durante toda a temporada que ele fez até as férias de verão desse ano, que foi realmente muito bom. A temporada de 2018 tem tudo para ser espetacular, e aí a gente espera para ver se o pisador Verstappen ou o sorridente Ricardo, regular ao extremo e muito rápido, conseguem de fato mostrar, se digladear de forma real, com experiência no carro e sem problema de confiabilidade para brigar por vitórias e brigar também por título. Valeu pessoal, fechamos por aqui então, na semana que vem estaremos quase todos em São Paulo e em Interlagos para acompanhar o GP do Brasil. Tchau para vocês, até a próxima!